O que eu quiser E me levar pro canto Pode ir pro meu love, love Deixa amor, eu já fui Se der bom, vai dar ruim Cê não vai esquecer Vou botar pra beber O que eu tiro tipo nasa Saindo da atmosfera Turminha nessa rapa E agora ninguém me pega O que eu tiro tipo nasa Saindo da atmosfera Turminha nessa rapa E agora ninguém me pega Aperta o cinto, roda o tubo Aperta o cinto, roda o tubo Senta, senta, senta Aperta o cinto, roda o tubo 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 Deixa amor, eu já fui Se der bom, vai dar ruim Cê não vai esquecer Vou botar pra beber O que eu tiro tipo nasa Saindo da atmosfera Turminha nessa rapa E agora ninguém me pega Aperta o cinto, roda o tubo E saindo da atmosfera Turminha nessa rapa E agora ninguém me pega Ai papai É a missão gravação A gente tá gravando tudo Crazy, crazy, crazy Me levar pro bando Pode no meu logo O que eu tiro tipo nasa Saindo da atmosfera Turminha nessa rapa E agora ninguém me pega O que eu tiro tipo nasa Saindo da atmosfera Turminha nessa rapa E agora ninguém me pega Aperta o cinto, roda o tubo Que a sentada é de outro mundo Aperta o cinto, roda o tubo Senta, senta, senta Aperta o cinto, roda o tubo Que a sentada é de outro mundo Aperta o cinto, roda o tubo Senta, senta, senta Senta, 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 mãe Vem comigo quem aguenta Essa porra a noite toda